Fala galerinha, beleza? Gustavo Guilherme com mais um vídeo. E hoje eu trago aqui pra vocês divulgando mais outro canal de um parceiro BR, galera. Isso mesmo. Aqui, galera, meu... aqui, né? KK Games aqui, galera. Como eu falei, ele se inscreve no meu canal, eu ajudo, eu ajuda a ter inscritos nele, só que também depois ele tem que ajudar meu canal. É, vamos aqui. Aqui, galera, tem um vídeo aí. Tem um vídeo de 5, de 16, fiz um. Aqui, galera, vamos aqui, né? Tem uns carros aqui, a parte do i, é isso daí. Aqui, galera, vamos aqui, né? Tem um vlog de mudanças no canal. E foi isso, galerinha. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Se gostou, deixe seu like. E eu vou postar um vídeo daqui a pouco, talvez, no Heron Brain. E fui!